Turistas, motociclistas, ciclistas, usuários do transporte coletivo, especialistas em mobilidade urbana e representantes do setor público para saber os desafios para o deslocamento em Curitiba, que hoje enfrenta um trânsito campeão em motorização. Agora, no último episódio da série, é momento de refletir sobre ideias e propostas para conquistar uma mobilidade mais sustentável aqui em Curitiba. Os problemas a gente já conhece. Excesso de carros nas ruas, reclamação sobre os radares, sobre a qualidade do transporte público, falta de alternativas que impactem menos o meio ambiente e o trânsito. Mas como resolver isso? Como facilitar e melhorar o deslocamento da população dentro da cidade de Curitiba? Uma das alternativas que sempre levanta dúvidas e curiosidades sobre sua possível implantação em Curitiba é o metrô. Fomos atrás de respostas. A gente teve recentemente mais um projeto de metrô que não se efetivou. É um custo elevadíssimo para um orçamento como Curitiba tem. A implantação do metrô é extremamente custosa para a cidade e o metrô, nós não temos passageiros equivalentes para pagar o custo do metrô. Ou seja, o metrô terá sempre que ser subsidiado o resto da vida dentro de Curitiba. Ou seja, isso entrará na conta do Tesouro. Todos pagarão. Não existe um metrô, por exemplo, numa cidade que não tenha que ser subsidiado, de certa forma, também pelo Estado. Então, não dá. E teria que ser um consórcio, na verdade, de todos os municípios da região metropolitana para poder fazer, bancar uma estrutura como essa. O pessoal fala de substituir o sistema expresso das canaletas pelo metrô. Mas o ideal seria que, vindo em outro modal, sob um trilho, por exemplo, ele complementasse o sistema que deu certo durante o tempo, aproveitando, inclusive, experiências muito boas, como os interbairros, como a conexão entre terminais, que não implicasse em substituir uma experiência que deu certo e trazer outra no lugar. Também é preciso repensar no que já temos. Oferecer possibilidades de integração entre os vários modais existentes e estimular o uso de outros meios de transporte ainda são opções apontadas como parte da solução para otimizar a mobilidade urbana na capital. A intermodalidade, você ter uma pluralidade de oferta de serviços, pode ser uma solução. Hoje, o celular, ele facilita as dinâmicas. Por que o sistema de aplicativo de transporte individual está bombando, está sendo efetivo? Porque é fácil. Você, na hora, conecta, se chama um veículo, ele te pega, te leva em casa com conforto. Então, você pensar numa rede que seja conectada, intermodal, você tem um sistema de bicicleta compartilhada. Curitiba é uma das únicas capitais do Brasil que não tem um sistema de bicicleta pública, bicicleta compartilhada. O pessoal pode pegar uma bicicleta numa estação a uma quadra de casa. Até bom que seja uma quadra para o pessoal caminhar um pouco e ela toma a bicicleta e ela pode conectar através do cartão de usuário, através do aplicativo do usuário. Precisa pensar que hoje a gente está em 2023. Curitiba é muito conhecida como a Smart City, ela recebe prêmios, mas a gente não vê essa efetividade na prática. Precisariam existir um esforço e dar a oportunidade de se fazer melhor uso do sistema que a gente tem hoje. A mobilidade é um sistema, né? Você tem que ter todos os modais, de certa forma, interconectados, de tal forma que você possa transpor de um para outro. É isso que faz a eficiência de um sistema de mobilidade urbana. Com a melhoria da qualidade do transporte coletivo que está sendo feita, já com o ligeirão, por exemplo, dentro das canaletas, com a ultrapassagem, para que o tempo de percurso seja mais rápido. Com o incentivo aos modais não motorizados, Curitiba vai receber agora as bikes compartilhadas, né? Nós teremos aí 50 estações com 10 bikes em cada estação. Então, teremos aí praticamente 500 bikes que poderão ser compartilhadas e que poderão ser utilizadas até como complemento de uma viagem do transporte coletivo. Tudo isso, eu acredito que a gente possa fazer com que o usuário, que a cidade seja mais humanizada. Pensando na integração dos vários modais, o estímulo ao uso da bicicleta é outra solução sugerida pelos especialistas. Curitiba já tem mais de 200 quilômetros de ciclovias e, segundo o projeto do IPUC, esse número deve chegar quase ao dobro. A meta desse plano é chegarmos em 2025 com 400 quilômetros de estrutura cicloviária na cidade. Mas é uma meta que vai ser cumprida, levando em consideração as conexões das estruturas cicloviárias existentes com as programadas no plano. A coordenadora do Sistema Viário e Ciclomobilidade de Curitiba ressalta que o projeto vai trazer mais alcance e segurança ao ciclista. Porém, o usuário desse modal deve fazer a parte dele no trânsito. É importante continuar frisando a humanidade do trânsito agora com o enfoque da bicicleta. O ciclista entenda que ele não precisa circular apenas nas ruas que tem a sinalização específica para ele. Ele pode circular em qualquer via da cidade, com exceção, lógico, das canaletas exclusivas do transporte coletivo, que não é segura para isso. Mas as demais vias ele pode circular, desde que ele obedeça as regras de sinalização. E nessa busca integrada por soluções, o automóvel precisa abrir espaço ainda para os outros usuários do trânsito, como o pedestre. Eu não sou, assim, contra o uso do automóvel, nem poderia ser. Mas eu acho que a gente poderia racionalizar o uso. Se você olhar uma via pública, você só vê veículos. Isso não deixa a cidade humana. Então, para humanizar, para você pensar numa cidade como já foi um dia, você devolver o espaço à rua, devolver a rua para o pedestre. Eu sei que são ações impopulares devido à nossa motorização, mas eu acho que todo usuário da cidade mesmo, o usuário exclusivamente do transporte individual, tem que ser mais humano, mais flexível, dar prioridade para o pedestre atravessar a rua, mesmo onde não tem sinalização. Não pode ter essa brutalidade na cidade. Você tem que incentivar melhores práticas, né? Para incentivar melhores práticas, você tinha que criar projetos pilotos. Vamos criar estacionamentos para ver se as pessoas fazem uso e tal. Não precisa ser na cidade inteira. Você poderia, por exemplo, pensar num terminal em que você faz, por exemplo, e verifica aquilo ao longo do tempo. Deixar o próprio carro na garagem, experimentar novos modais, como a bicicleta, usar aplicativos ou táxis, investir mais nas melhorias do transporte coletivo, especialmente na intermodalidade. Pensar juntos em novas alternativas. São muitas as ideias e propostas para um trânsito mais humano e uma mobilidade urbana mais efetiva. Mas, em um ponto, todos que sonham com uma mobilidade urbana mais sustentável e saudável em Curitiba, concordam. E falta realmente em Curitiba para a gente ter um trânsito mais humano é respeito entre os motoristas, tanto de carro quanto de moto, até mesmo os ciclistas que estão fazendo parte aí do trânsito, né? Se a gente tivesse empatia e ajudasse um pouco mais, acho que ia melhorar muito o trânsito. Mas, para que o trânsito se torne mais humano, é necessário que as pessoas entendam que tem que haver um respeito. Então, o trânsito é para todos. A cidade é para todos. Então, o ônibus, quando se coloca no trânsito, ele precisa respeitar um carro. O carro, quando se coloca no trânsito, precisa respeitar o motociclista e também o ciclista. E nós, como ciclistas, precisamos cuidar dos pedestres. Eu acredito muito numa cidade onde a gente possa integrar e conviver mutuamente. A bicicleta, com o transporte público, com os carros, com os pedestres. Eu acredito nessa cidade. Acho que a gente precisa desse olhar para com o outro. Acho que é nisso que a gente trabalha, assim, quando a gente está no trânsito. Sem violência, pensando numa cidade integrada, né? Nas pessoas convivendo mutuamente no trânsito, principalmente. Muito, muito legal. E muita gente me perguntou assim, nossa, mas eu conheço essa repórter. Ela trabalha... nós trabalhamos juntos. Eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar com a Cláudia Vicentinho. Ali, mais ou menos, de 1995 até 1999. Em vários jornais, nós trabalhamos juntos. Eu quero agradecer aí a ela, que comandou, inclusive, esta série brilhantemente. E eu, ela, enfim, nossa equipe, a gente espera ter contribuído para melhorar a qualidade de vida e também o trânsito na nossa cidade, de alguma forma, trazendo a realidade e também apontando algumas soluções para a nossa capital, para que seja cada vez mais exemplo. Agora não acabou não, não acabou não. A partir de segunda-feira...